Olá, muito bom dia pra você, Manaus. São 10 horas e 1 minuto. O boletim tempo dessa segunda-feira está no ar. Uma paralisação no transporte público pegou os usuários de surpresa na Zona Leste de Manaus. Os trabalhadores reivindicam salários atrasados. Vamos ver mais detalhes com o Valdir Adriano. Bom dia, Valdir. É isso mesmo, Bruno. Quem precisou do transporte coletivo de Manaus nessa manhã, principalmente na Zona Leste, pode se deparar com mais uma paralisação. Se estendeu das 4 da manhã até as 6 horas na empresa Global Green. Os representantes do sindicato reivindicam salários atrasados que desde a última sexta-feira eles tentam negociar com os empresários, mas até agora esse valor, segundo eles, não foi repassado aos funcionários, aos trabalhadores que reivindicam esse direito. Hoje pela manhã, as principais paradas e também terminais de integração daqui da Zona Leste estiveram lotadas exatamente por conta dessa paralisação. Não faltou pessoas reclamando do atraso no coletivo e também da superlotação por conta dessa paralisação. Por volta das 6 horas da manhã, já foi possível ver os veículos saindo das garagens e atuando normalmente por toda a Zona Leste, principalmente aqueles que saem daqui da Zona Leste até o centro de Manaus. Mas até agora, até o meio da manhã desta segunda-feira, os veículos ainda não haviam regressado do centro e isso causou um grande tumulto entre os passageiros exatamente por conta da superlotação desses veículos. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. Olha só, em nota, o Cinetran disse que o órgão e nem a empresa foram notificados. Os ônibus começaram a sair da Global por volta de R$ 5,50. Cerca de 7 mil pessoas ficaram sem o transporte coletivo. A empresa opera em 43 linhas com 199 ônibus na Zona Leste. Depois de oito dias de intenso trabalho de buscas pela mulher que caiu em uma área proibida da Cachoeira do Santuário, o Corpo de Bombeiros finalizou os trabalhos. A repórter Priscila Gama nos traz os detalhes. É isso mesmo, Priscila? Olá, Bruno. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. É isso mesmo. Depois de sete dias de buscas, elas foram finalizadas ontem por volta das seis e meia da noite A operação contou com três mergulhadores e quatro salva-vidas municipais à procura do corpo da carioca Michele Santos, de 30 anos, que desapareceu na Cachoeira do Santuário no momento em que ela tentava tirar uma fotografia e, nesse momento, ela acabou escorregando em uma das pedras. O Corpo de Bombeiros informou que as buscas só foram encerradas porque todas as possibilidades de encontrar o corpo da vítima foram esgotadas. Eu volto com você no estúdio. Artistas do Garantido e Caprichoso entregaram ontem à noite o andor de Nossa Senhora do Carmo. 20 artistas trabalharam na confecção do andor. O repórter Tadeu de Souza acompanhou o traslado para a Catedral do Carmo. Amigos do Boletim Tempo, nós vamos mostrar agora um dos momentos importantes da festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira de Parintins. A festa tem vários momentos. Tem o Sírio no dia 6, depois tem a Romaria das Águas, que nós já mostramos aqui na TV em Tempo. O parintinense que mora em Manaus já pôde acompanhar aqui na TV em Tempo. E agora um dos momentos que antecede a grande procissão deste dia 16 de julho é o andor da Santa, que é confeccionado por artistas coordenado pelo Juarez Lima. Este é o andor, você confere nas imagens de Éder Repolho, um andor simples, bonito, com a mensagem que é a chuva de graças que vem do Carmelo através de Nossa Senhora do Carmo. Nós vamos acompanhar aqui o andor sair daqui da Rua Benjamim da Silva, proximidade do Porto, até a Catedral do Carmo. Vamos mostrar um pouco dessa caminhada até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Joaneiro Lima, como é a concepção do andor? Na verdade é um tema muito forte, né? Sobre chuva de graça, a mãe se mostrou, né? É uma revelação para todos nós que precisamos dessas graças, dessas bênçãos. Esse tema desse ano também, sal da terra, luz do mundo, nós fechamos de forma brilhante 11 anos da Romaria das Águas e hoje os artistas de fé que constroem o festival se unem para celebrar a poesia, a arte, a gratidão sobre a intercessão da vida do Carmelo. Esse andor, nada mais do que o andor, como uma forma de celebrar, junto com a festa da Catedral do Carmo, este momento especial de fazermos algo importante para as pessoas. E assim nós acompanhamos a saída do andor em direção à Catedral do Carmo. Interessante é que neste primeiro momento, apenas as mulheres carregaram o andor. Só mulheres carregando o andor nessa primeira parte até a Catedral do Carmo. Daqui a pouco a gente mostra, do agora, a chegada do andor na Catedral do Carmo. De Paritim, Estadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. A energia elétrica, o combustível e o gás de cozinha podem ficar ainda mais caros até o fim do ano. Os reajustes dependem de um projeto de lei do governo do Estado que retira a isenção do ICMS ao transporte de petróleo e gás natural aqui para a capital. Para evitar mais um aumento, os deputados retiraram o projeto de pauta várias vezes. Mas o governo insiste para que seja apreciado em plenário. O projeto de lei do governo do Estado pretende modificar o Código Tributário do Estado e retirar o crédito fiscal do ICMS nas vendas de petróleo e gás e derivados. Se a PL for aprovada na Assembleia Legislativa, vários serviços, como a energia elétrica, por exemplo, podem ficar mais caros. A própria Petrobras já nos procurou, disse que não tem como segurar essa conta. Essa conta vai passar para as distribuidoras, a distribuidora que é a Cigás, ela vai repassar para as produtoras independentes que por tabela vão elevar a tarifa de energia da população do Estado do Amazonas. O líder do governo na Assembleia Legislativa nega que a intenção seja encarecer os serviços à população. O que as empresas têm, o que existia antes na Cefaz, era exatamente um show de isenções para vários segmentos. E hoje já não tem mais isso, o governo está melhorando sua arrecadação, tirando as isenções que foram dadas por muitos segmentos. A dona Edna, por exemplo, diz que segue as regras de economia de energia e que mesmo assim paga 130 reais por mês. Nem o ar eu utilizo justamente para não ter esse gasto, mas vem esse absurdo de energia de 130 reais. Este restaurante na zona norte da capital atende 600 pessoas por dia. E aqui os gastos com energia e gás de cozinha são altos e diários. Hoje eu já tenho um preço praticamente muito conhecido aqui por todos que frequentam o meu restaurante. E eu em momento algum quero repassar para o cliente esse aumento que certamente deverá acontecer em função da aprovação desse projeto. Nesse domingo teve a final da Copa do Mundo e a França levou o bicampeonato. Os franceses, mesmo longe de casa, comemoraram aqui na capital. Pelo menos oito ruas transmitiram a final da Copa do Mundo nesse domingo. Mas o movimento de torcedores foi tímido. Na rua 3 da Alvarada 1, onde cerca de 200 mil pessoas se reuniram para assistir aos Jogos do Brasil, na final, entre a França e Croácia, o cenário era este. E aqui, a torcida em massa era para a Croácia. Eu prefiro que a Croácia ganhe. Estou torcendo por ela. Mas aqui ainda encontramos a minoria, um francês, que assistia a partida agarrado na bandeira do país. Vai dar tudo certo. A França está ganhando. Vamos sair campeão do mundo. Eu espero que o Mbappé vá fazer o terceiro gol para a França. Na Praça 14, na Rua Santa Isabel, poucos torcedores também. E aqui, mais uma vez, a torcida era para a Croácia. Estamos aqui torcendo para a Croácia. Ela veio com uma campanha muito boa. E ela está merecendo, né? Mas a confiança pelo bicampeonato foi sincronizada por um grupo de franceses que moram em Manaus. Eles se reuniram na Aliança Francesa, escola de francês no centro. O encontro foi marcado por animação e expectativas. Antes mesmo de terminar a partida, o casal Laiane, que é brasileira, e o francês Herve, comemoravam. Meu segundo país aqui no Brasil. E o Brasil não ganhou, né? Mas, assim, se nós não ganhamos, é que tem duas chances. Se eu não ganho, ele ganha. E, consequentemente, nós dois ganhamos, né, amor? A gente ficou torcendo junto aí para o jogo do Brasil e o jogo da França. A gente ficou torcendo junto. O importante é a gente ficar unido, né? A amizagem é ter o Brasil e a França. E quanto ao jogo de hoje, a gente tem que, eu acho, mostrar respeito para o time da Croácia, que é um país muito pequeno, mas que fez uma Copa fantástica. Com o placar de 4 a 2, o título da Copa do Mundo de 2018 foi para a França, que agora comemora o bicampeonato. Está emocionado? Sim, estou. Somos bicampeão. E as 10h50 é hora do programa da Comunidade. Vamos, em esse momento, até o estúdio do Agora, porque ela, Marcia Lasmar, mulher que trabalha de segunda a segunda, está de pé hoje, né, Marcia? Firme e forte aí no estúdio. Torceu para quem, sábado? Eu torci para a Croácia, Bruno. Ontem, na verdade, né? Aí o Gesiel, que não pode ficar na dele, né, está aqui no meu ponto reclamando porque eu estou vestida de França hoje, né? Estou com a roupa da França, com as cores da bandeira francesa, né? Estou com as cores dos torcedores franceses. Mas foi uma coincidência, mas eu estava torcendo para a França, para a Croácia, como a maioria dos brasileiros, como todos que estavam ali torcendo para aquele time, lutador, vencedor, com garra, com firmeza. Mas, como diz um compadre meu que estava em casa, o Marcelo, Puxa vida, a gente está com o pé tão esquerdo esse ano que nem o time que a gente está torcendo ganha. E aí a Croácia acabou não levando, mas é reconhecida como um dos melhores times dessa Copa de 2018. O programa da Comunidade começa às 10h50, Bruno Fonseca. A gente vai trazer hoje no nosso programa a Ronda Policial, obviamente. E, infelizmente, a gente vai trazer um número preocupante. Uma maternidade foi roubada duas vezes em menos de 24 horas, acreditem. Foi a maternidade da Zona Norte de Manaus, pacientes lá, as mulheres tendo os bebês e ladrões entrando e roubando a maternidade. Um número feio de se dar, uma estatística feia de se dar, mas, infelizmente, a gente precisa entender como é que está funcionando a nossa segurança. Essa segurança que está sem incentivo, essa segurança que está sem investimento, sem a credibilidade do governo para poder acreditar que a polícia militar, a polícia civil precisa de insumos, precisa de pessoal, precisa de equipamentos para poder lutar contra a criminalidade. E a gente vai trazer esse destaque no programa da comunidade de hoje. Vamos fazer também que teve outra atuação do tal justiceiro, que a gente não sabe até agora se é uma só pessoa, se é um grupo de pessoas, se são duas ou uma, ninguém sabe. Só se sabe que um homem foi tentar roubar um posto de combustíveis no fim de semana e acabou sendo alvejado, acabou recebendo tiros e morreu. O homem desapareceu e ninguém sabe quem é. Então a gente chama de justiceiro, que de justiça não tem nada, porque ninguém pode executar pessoas na rua dessa forma. Todas as pessoas precisam ser submetidas a um processo criminal. Então, destaque que a gente está trazendo para você, que está aí do outro lado, essas e outras notícias daqui a pouquinho, às 10h50, no nosso programa da comunidade. Fica ligado, Bruno. Boa segunda para você, bom programa para todo mundo. Tchau. Tchau. Boletim Tempo fica por aqui, são 10 horas e 14 minutos. A gente volta a se ver amanhã ao vivo aqui na tela do SBT Amazonas. Um excelente dia para você.